Você já ouviu falar da tribo africana que tem o seu crânio alongado? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. A tribo Mangbeto tem a sua origem no Sudão e por causa da migração, hoje em dia estão localizadas na floresta tropical do nordeste da República Democrática do Congo. Os Mangbetos são conhecidos por terem cabeças alongadas. Esse alongamento de crânio era conhecido como Limpombo e era visto como um símbolo de status e também de inteligência e beleza. Ao nascer, a cabeça dos bebês era enrolado um pano a fim de dar um aspecto aerodinâmico às suas cabeças. A prática do Limpombo foi proibida pelo governo belga na República Democrática do Congo e começou a desaparecer na década de 1950 com a chegada de mais europeus e também com a ocidentalização. O Limpombo também era uma prática existente no Egito Antigo e as figuras egípcias mais conhecidas com o Limpombo são a rainha Nerfititi e também o rei Tuntankanon. A tribo Mangbeto tem o gado como um símbolo de riqueza e é usada também para pagar dotes. Eles têm fé em um deus chamado Kiliman ou Noro e eles acreditam que as almas humanas podem renascer como animais. Quando os europeus chegaram no reino, perceberam que os Mangbetos eram sofisticados politicamente e tinham a arte e a música altamente desenvolvidas. Eles encontraram também várias ferramentas no reino, como por exemplo, lanças de ferro e de cobre, facas e também panelas esculpidas, uma evidência do avanço tecnológico da época. A tribo Mangbeto também é conhecida pela sua beleza feminina através dos penteados e também das unhas longas. E na arte, Beyoncé e Nina Simone representaram muito bem a arte e a beleza do povo Mangbeto. Você conhecia essa tribo? Não? Deixa aqui nos comentários e me siga para mais vídeos e conteúdo sobre o continente africano.